Nós estamos na Semana da Consciência Negra. Alguns programas jornalísticos, na TV, em outros veículos, estão comentando e fazendo referências a essa semana com algumas matérias especiais. Ontem, por exemplo, não sei se vocês assistiram, vocês dormem cedo, né? Mas ontem, no programa do Pedro Bial, eles entrevistaram o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Ele está lançando um livro, esteve no Bial. Foi ótima a entrevista, quem tiver a oportunidade, depois procura lá na internet, você vai achar a entrevista na íntegra. Mas eu queria perguntar para vocês, em especial para o Paulo Cruz, porque ele tem lugar de fala, tá? Vocês não podem falar sobre esse assunto, viu? Tonhole e Paulo Tadeu não podem falar. Só quem tem lugar de fala aqui é o Paulo Cruz. Ô, Paulo Cruz, para que serve a Semana da Consciência Negra? Olha, eu não sei se dá para a gente dizer para que serve. O que eu tenho dito sempre é que, assim, deveria servir para alguma coisa. Eu acho que é uma data... E nem digo a Semana da Consciência Negra, porque já estão falando em mês da Consciência Negra, acabou que tem o ano da Consciência Negra. Então, quer dizer, vou esticando isso aí. Tem um dia, né? O dia da Consciência Negra, que é o 20 de novembro, sempre me perguntam disso. Eu acho uma data importante, mas sob um aspecto bastante específico, que é o seguinte. Bom, nós somos um país que, historicamente, tem uma história de quase 350 anos de escravidão, né? Cujos efeitos a gente ainda sente em uma questão ou outra da nossa sociedade. E que eu considero, inclusive, o tema, digamos assim, relações raciais no Brasil, ou o modo como a gente se relaciona quando se fala desse assunto, a discussão mais importante da vida social brasileira. Então, esse dia, eu considero um dia importante por um motivo muito específico. Há muitos negros no Brasil que ainda sentem esse peso de ser um negro no Brasil. Porque ser um negro no Brasil é diferente de não ser negro no Brasil. E esse peso parece que recai muito sobre umas pessoas, mais em umas pessoas do que sobre as outras. Esse dia, para mim, é um dia exatamente para a gente conversar sobre isso. Sobre o que é ser negro no Brasil. O que é você ser alguém que tem sobre os seus antepassados o peso da escravidão colonial. O que é importante para você poder compreender? Porque tem muitos negros... Tem aquela frase que você não é, né? Aquela que a Angela Davis usa para as mulheres. Acho que a Simone de Beauvoir parece que usa para as mulheres. É possível usar para os negros também. Quer dizer, você não nasce mulher, torna-se mulher. Você não nasce negro, torna-se negro. Geralmente, quando a pessoa percebe que ela é diferente das outras. Isso acontece, às vezes, na infância, às vezes na juventude. Mas, para todos os negros, principalmente quanto mais preto você for, essa hora chega. E é importante, então, que nesse dia houvesse uma discussão a esse respeito. Eu acho que ela não existe. Eu acho que a discussão está desvirtuada. Está falando um monte de coisa, assim, mas não está falando sobre isso que eu considero a coisa mais importante, que é você ajudar uma pessoa negra no Brasil a se entender enquanto negro. Eu também acho que a gente deve buscar uma superação disso. A gente não deve ficar se tratando por raça, por cor, por nada. Mas ainda não é possível isso acontecer, porque a gente ainda se enxerga assim. Então, buscar essa compreensão, eu acho que é o primeiro passo para a gente buscar a superação disso, que a gente se tratar como seres humanos, cada um com o seu nome, e pronto. Então, eu considero uma data importante para isso, apesar de achar que isso não é discutido. Então, quer dizer, a gente acaba perdendo um dia importante para falar de um monte de outras coisas e não tratar das questões fundamentais. Então, acho que a gente usa esse dia muito, desculpa me estender, para, hoje, para jogar a culpa nos outros. Virou um dia para arrumar culpados. E eu acho que isso não ajuda, não resolve. Eu acho que a gente tem que buscar um caminho da gente ser todo mundo brasileiro e da gente ser todo mundo cidadão e a gente poder se respeitar e poder crescer junto. Então, acho que é isso. Fala, Tonhole. Bom, eu fico chocado que nem eu vi esse fim de semana na TV Globo um comentarista de esporte falando da grande contribuição dos atletas da raça negra para o esporte. E eu quero dizer para vocês, e eu vou explicar, que quem usa a palavra raça é racista. Por quê? Porque eu sei isso. porque em 2013 eu fiz um doutorado em biotecnologia. E vou explicar para vocês por que não existe o conceito científico de raça e por que quem usa a palavra raça é racista. Em 1953, dois ingleses, o Watson e o Crick, descobriram as hélices do DNA. E eles descobriram que as hélices do DNA são feitas por pedacinhos que são formados por decágonos, figuras de 10 lados. se você pegar o DNA de um branco, de um negro, de um judeu, de um alemão, de um polonês, de um brasileiro, você vai ver que esse DNA cresce na relação de raiz de 5 mais 1 sobre 2. É o número áureo. Então, todo ser humano cresce na mesma proporção. daí você dizer que não há conceito científico de raça. Numericamente, nós somos todos rigorosamente iguais. Nossos DNAs são iguais. Então, o conceito de raça, quem usa essa expressão, segundo você, já está, de certa forma, manifestando algum grau de racismo. Paulo Cruz, vai lembrar, na década de 80, tinha uma revista da comunidade negra chamada Raça. Não é, Paulo? Ainda tem, ainda tem. A revista ainda existe. Existe. Não, então, um detalhe importante que, assim, houve uma, digamos assim, uma ressignificação do conceito, né? O que eu considero um erro, obviamente. Então, para mim, raça, a ideia de raça, eu concordo com o Tonholli, ela é biológica. Ela é uma ideologia da medicina, digamos assim, ou da ciência, né? Então, não há mesmo raças. Mas, houve uma ressignificação do conceito. hoje, quando se fala em raça, se fala num conceito sociológico. Eu não concordo com isso, eu acho que, na verdade, isso é uma metáfora, é uma metonímia para a ideia de raça biológica. Então, quer dizer, não muda muita coisa quando você pega a, digamos assim, a origem do conceito. Então, é claro, você pode falar, não, raça hoje é uma categoria sociológica. Tá bom, você está dizendo isso, as pessoas podem aceitar ou não, mas do ponto de vista científico e até metodológico de se analisar o que se chama raça, isso não existe mesmo, né? tem um filósofo ganês chamado Kwame Apia, que ele fala sobre isso. Ele fala que não tem como você tentar transportar o conceito de raça da biologia para a sociologia. De qualquer modo, isso é racialização e de qualquer modo isso vai esbarrar no conceito biológico, ainda que você fique insistindo que o conceito é sociológico. Então, não existem raças mesmo. Voltando à entrevista que o Obama deu ao Bial, ele fez várias referências ao Brasil e numa delas ele faz uma comparação com os Estados Unidos dizendo que há muitas semelhanças entre os dois países. São os dois maiores países do continente americano, tem mais ou menos a mesma idade e tem uma origem comum no regime escravocrata. E ele falou uma coisa que eu ouvi também daquele autor, o Laurentino Gomes, o autor do livro Escravidão, em que ele diz que muito da sociedade atual, no caso ele falou da americana, mas ele transpõe para o Brasil também, muito do Brasil de hoje ou dos Estados Unidos de hoje se explica por essa passagem da escravidão por esses dois países. Vocês conseguem enxergar as consequências disso no momento atual do nosso país, do que a gente vive hoje em decorrência da escravidão? Eu consigo enxergar diariamente. A situação política econômica. Não, eu desço aqui a pamplona para ir para casa todo dia. Quem vem me pedir esmola é branco? Não é preto? Quem está na rua sentado pedindo esmola? É branco ou é preto? É preto? Não tem branco? O legado a gente vê diariamente sob os nossos olhos. Pessoas que não tiveram uma mínima estrutura de desenvolvimento dada pelos brancos que exploraram os seus antepassados. Fala, Paulo Cruz. Mas eu acho que tem um detalhe importante aí, porque é o seguinte, já passaram-se mais de 130 anos da abolição. Então, ainda ficar transportando a culpa do que nós vemos hoje, da realidade social atual, lá para a escravidão, lá para o final do século XIX, eu acho que já não é mais isso. Eu acho que, assim, o que a gente sofre hoje é consequência de todos os descaminhos políticos e econômicos e sociais que a gente vive desde, pelo menos, a proclamação da República. desde o 15 de novembro de 89, em 1889. Então, quer dizer, tudo o que poderia ser feito para melhorar a vida dessas pessoas que vivem essa marginalização desde essa época não foi feito. Então, eu não consigo jogar a culpa lá para longe. Tantos presidentes que a gente teve, tantos governos, tantas oportunidades que a gente teve. Então, hoje, é assim, é claro que a pobreza ainda tem cor no Brasil. mas ela tem cor de uma maneira bastante nuançada, digamos assim, né? Não é o preto que pede esbola, é o mestiço, é o pardo, como se fala na categoria do IBGE. Então, assim, o preto, preto, nós somos, as pessoas da minha cor e mais escuras não chegam a 10% da população brasileira. O resto é tudo o mestiço. Então, depende da região que você vai, você vai encontrar mais pessoas mais escuras, depois, em outros lugares, você vai encontrar pessoas mais claras. A favela paulistana, por exemplo, ela é muito mais, digamos, nordestina do que negra-negra. Então, você encontra muito mais pessoas que vêm do nordeste para cá e aí não conseguem. Então, é muito mais uma questão social do que uma questão racial. Então, eu acho que hoje, no Brasil, atualmente, pobres brancos e pobres negros sofrem o mesmo tipo de privação. É claro que a cor da pessoa negra pode colocá-la em desvantagem em algumas situações. Mas, eu acho que já não dá mais para distinguir tanto assim, apostando nesse legado da escravidão, a pobreza do Brasil atual. O Brasil é um país de pobres. É um país de uma pequena elite oligárquica que se mantém no poder há muito tempo e que é branca e que mantém todo o resto da população em pobreza. E, infelizmente, a sua maioria é negra ou é pretos e mestiços e pardos. Então, eu acho que não dá para jogar a culpa para tão longe. Acho que nós tivemos grandes oportunidades de melhorar a situação do pobre brasileiro e não fizemos. E, quando fizemos, fizemos assim, eu dou com uma mão aqui, mas o dinheiro está amarrado em uma cordinha. Eu dou o dinheiro para você, você pega e, quando eu preciso, eu puxo a cordinha, você vem para mim. Então, é muito mais uma questão política por trás desses benefícios e coisa e tal do que trazer uma verdadeira ascensão social, uma ascensão social que seja perene. Então, todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Você arrumou um emprego. Foi o que o Lula fez. Deu o Bolsa Família, aí o Bolsonaro copiou, deu o auxílio emergencial, agora acabou, vamos chegar em março com 20 milhões de desempregados. É, então, assim, tem um detalhe, porque, assim, veja, todo mundo aqui deve ter passado por isso. Você arruma um bom emprego, seu padrão de vida aumenta, você troca o seu carro, você melhora a sua casa, você reforma e tal, não sei o que lá. Passa dois, três anos, você perde o emprego, você volta três casas para trás. Porque no Brasil é assim, você não consegue manter uma classe média, por exemplo, pujante, digamos assim, você aumenta e diminui. Aumenta e diminui. Então, quer dizer, aqueles que são ricos de fato, e geralmente os ricos de fato são aqueles herdeiros, eles estão lá. A riqueza deles não se mexe, inclusive investe-se muito pouco no Brasil. E aí a gente tem uma grande camada de pobres no Brasil, a sua maioria negra, que vive de um assistencialismo, ou de projetos do governo que escravizam as pessoas ao governo. não há uma ascensão social consumada, digamos assim, e perene no Brasil. Então, esse é o nosso grande perigo e o nosso grande problema hoje. A gente não conseguir construir um projeto econômico que seja perene, em que as pessoas consigam produzir riqueza, consigam trabalhar, consigam melhorar de vida e permanecer. Então, é muito complicado isso. Então, eu acho que é muito mais hoje uma questão social do que uma questão racial. É que aí é uma mistura de raça e classe que hoje a gente não consegue dissociar com tanta facilidade, porque a narrativa é toda essa, né? Você é pobre porque você é negro. Falando de Obama, o desemprego no governo Trump estava em 3% antes da pandemia. Veio a pandemia, foi para 15%. E a maioria compostos de negros e imigrantes. É. As pesquisas indicavam que o Trump ia ganhar fácil essa eleição até janeiro, fevereiro, ele liderava, assim, com muita folga. A pandemia virou o jogo. Mas, assim, dizer que a pandemia virou o jogo é deixar de falar, de responsabilizar o Trump no papel que ele teve diante da pandemia. É, o comportamento que ele, na verdade, é, na verdade, o comportamento dele durante a pandemia foi desastroso para ele. Pois é, pois é. Bom, belo papo, hein? Bacana essa pensata que vocês fizeram aqui. Olha, fomos de Semana da Consciência Negra, passamos por Obama, Bolsonaro, terminamos com Trump. Parabéns. A grande verdade. A grande verdade.